Aelto, onde você tá indo? Não vai não, volta aqui. Aelto, onde você vai? Eu não quero nem saber, você sabe que o Lázaro tá solto. Eu tô te avisando. Aelto, volta aqui. Porque eu tô chamando. Bom, eu não vou cuidar de você depois, não. Beleza, então. O que que aconteceu? Eu te avisei. Eu te avisei.